Oi lindonas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E eu de cabelinho amarrado de novo, gente, sem brinco, sem nada. E aí, como é que vocês estão? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do habitual. Não vai ter faxina, não vai ter limpeza, vai ter assim, só vou limpar a guarda-roupa e pendura-roupa. Vai ser um vlog do nosso dia-a-dia aqui de casa. Eu fiz uma torta de bolacha, vou mostrar o passo a passo pra vocês. O vídeo de hoje é mais caseiro, mas o nosso dia, assim, sabe? Espero que vocês curtem, assistam até o final, é muito importante pra mim. Deixe um comentário legal que eu respondo todos, tá? Pra você que já é inscrito, inscrita, um beijo do fundo do meu coração. E pra você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? Então, era isso, minhas lindonas. Bora lá pro vídeo! Tchau! E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 I lose my breath whenever I see you You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors Like the moon needs the sun, we don't care about the others You set my world on fire You're my heart's decide I just wanna love you, just wanna hold you Just wanna be with you till we grow old Please tell me you'll stay, or take me away I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire I don't know what I'd do without you You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors Like the moon needs the sun, we don't care about the others You set my world on fire You set my world on fire You're my heart's decide You done it this day You sit my world on fire You set my world on fire You set my world on fire I simply go to the moon and Eve 突然 she씀 Meu Deus, do céu! Deixa eu provar. Deixa eu ver. Eu não vou pegar a gelo. Eu sei que... Eu sei que... Não me importe. Eu não gosto de vermelas, mas é hora de vermelas. Eu sei que... 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 Gente, olha a situação que tá aqui pra secar. Olha aqui. Viu? Reclama do sol, reclama do sol, aí vem a chuva, olha aí. Vem o frio. Ó. Tentando secar essas roupas, porque tem mais uma máquina cheia. Vamos ver o que seca pra hoje, né? Isso aqui eu coloquei na cadeira. É o lençol embaixo e a toalha de mesa em cima. Vocês passam por essa situação também? Olha o tempo fechado. Olha isso. Isso aqui é duro morar em apartamento, né? Eu quero comprar um varal, gente, que ele vai aqui nessa parede. Assim. Ele se dobra assim, ele não incomoda. Daí quando você quer pendurar roubo, você ergue ele. Ele tem acho que uns cinco ou seis fios, assim. Mas eu acho que ele vai do lado de canto até aqui. Ele não é pequeno. Comprar uns dois. Botar um mais pra cima e um mais pra baixo. Já ajuda, né? Porque assim não dá, né, meu? Pascolita? Isso, demora. Presta atenção na aula. Olha como ele tá gato, gente. Passa o perfume. Por que é chamado terno? Porque é terno, né? É terno. Mas eu entendo. Tem uma coisa que é parecendo com o nosso pintinho ali, ó. E esse? É bem facinho quando o pai sai e depois o difícil é com a chave. Uhum. Eu consegui buscar o nosso sozinho, eu fui pra escola sozinho, né, mãe? É. De lá do elevador até ali. Bem, moço. Pode não parir, né? Ou pode não parir e ficar de tempo. Um beijo, dá um abraço. Vai com Deus. Tá bom. Vai pela beiradinha, tá bom? Tá. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Ele tá se encerrando. Foi um vlog, né? O dia a dia não teve faxina. Só limpei um pouquinho o guarda-roupa lá. Foi o vlog do nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Vou tá esperando. Deixe seu like, deixe o comentário. É muito importante também. Eu respondo a todos. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.